A gente vai falar agora da semana da liberdade de imprensa em um caso que aconteceu aqui na região do Marajó. Um vereador, na verdade presidente da Câmara do município de Moaná, acabou agredindo um cinegrafista porque, segundo ele, o cinegrafista teria invadido a privacidade. Detalhe, esse cinegrafista não é qualquer pessoa, pelo contrário, já recebeu até diversos prêmios internacionais e agora a história está repercutindo de forma muito negativa lá na cidade. Eu vejo os detalhes. O último final de semana, no dia 7 de junho, foi o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A data tem como objetivo a celebração da importância da liberdade de expressão para a nossa sociedade, além de ser um momento para combater a censura e denunciar os problemas que os jornalistas enfrentam no Brasil. Essa data comemorativa é celebrada no dia 7 de junho porque esse foi o dia em que o manifesto contra a censura da ditadura militar foi divulgado e assinado por quase 3 mil jornalistas em 1977. A data brasileira não é celebrada no mesmo dia que a comemoração internacional, ocorrida no dia 3 de maio. E justamente no mês onde se comemora a liberdade de imprensa aqui no Brasil, nós vamos dar destaque, dentre muitos, no caso que aconteceu aqui no Marajó, onde um fotógrafo foi agredido. Eliseu Pereira, um fotógrafo marajoara, onde consta uma exposição fotográfica no famoso Museu de Louvre em Paris, com exposição de cenas do cotidiano dos moradores aqui da ilha do Marajó. Eliseu é daqueles profissionais que qualquer município queria tê-lo, desenvolvendo o seu trabalho como cinegrafista, fotógrafo, comunicador e produtor. Exatamente no final de semana em que a cidade de Moaná vive a realização de mais uma edição do famoso Festival do Camarão, O fotógrafo esse, negrafista, assim como diversos outros profissionais, estão na cidade desenvolvendo suas atividades, com registros de cenas que servem para divulgar Moaná e suas belezas para o Brasil e também para o mundo. Eliseu estava utilizando um drone para o trabalho de registro aéreo, a serviço da produtora Tuira Creative, para a qual ele desenvolve suas funções profissionais. O vereador Gilmar, presidente do Poder Legislativo de Moaná, teria se sentido ofendido pelo uso do equipamento e resolveu agredir física e moralmente o fotógrafo. O vereador tomou seu equipamento em um ato de apropriação indébita de um bem particular. Com marcas de um soco desferido pelo vereador em seu rosto, Eliseu foi até a delegacia de polícia registrar a ocorrência. Segundo o vereador Gilmar, o cinegrafista teria invadido sua privacidade, captando imagens de sua residência sem autorização. Eliseu abriu os arquivos para dar conhecimento à autoridade policial do trabalho que desenvolvia, sem ter nada que pudesse justificar a agressão sofrida. Na sequência, efetuou o exame de corpo de delito e registrou a ocorrência na Depol, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato que, segundo informações colhidas, não seria a primeira envolvendo o vereador. Aqui fica a nossa solidariedade contra qualquer tipo de violência que tente impedir o nosso trabalho em qualquer meio de comunicação. Que história lamentável, né? Particularmente, não conheço esse vereador, mas está demonstrando péssimo exemplo para a população de Moaná, um povo tão acolhedor, tão receptível, um povo do bem, tendo aí como presidente da Câmara um cidadão até inconsequente, porque podendo chegar com um cinegrafista, perguntar qual que era o motivo da imagem, qual que era o propósito do seu trabalho, de forma a dialogar com um cinegrafista, agora agredir, demonstra a tamanha imaturidade de um cidadão como esse que está dando um péssimo exemplo para um grande município que é Moaná. A gente espera que as autoridades possam punir com todo o rigor da lei esse cidadão para que cenas como essa não venham a acontecer, afinal a imprensa tem toda a liberdade e o direito de acompanhar, de cobrir, de noticiar. Tem uma frase que representa muito bem a comunicação, que diz que aquilo que jornalismo é divulgar aquilo que não pode ser divulgado, porque o que passa disso já é publicidade. Então o cidadão estava fazendo um trabalho lá no município e acaba sendo agredido, isso é inadmissível. A gente não pode concordar com uma situação como essa, afinal é um profissional já reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu talento, de todo o serviço em divulgação da realidade marajoara, da nossa cultura, do nosso cotidiano em outros locais. Infelizmente passar por uma situação como essa é até humilhante. Fica aqui a nossa solidariedade a esse profissional e o repúdio a esse vereador imaturo e incapaz de construir diálogo diante de uma situação como essa.